Vou cumprimentar Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo. Elivaldo, boa tarde para você. É isso, Joelson, Lídia. Boa tarde a você que segue em nossa companhia. Bom, vamos começar falando a respeito da inauguração de uma estação de tratamento. Uma obra que foi entregue hoje, saneamento para a cidade de Teresina, uma nova estação elevatória de tratamento de esgoto na capital. Vamos acompanhar com Débora Ardassi. A estação elevatória de esgoto do bairro Itaperu pretende ampliar a cobertura de tratamento de esgoto da zona norte da capital, beneficiando cerca de 12 mil pessoas. Para a empresa responsável, Águas de Teresina, a capital cresceu de 19% para 42% nos últimos cinco anos. É tudo um passo de formiga, né? A gente vai fazendo um trabalho, é um trabalho longo, a gente tem que fazer muita rede, já fizemos mais de 1.100 quilômetros de rede, e esse é um trabalho de formiguinha justamente para melhorar os indicadores de saúde do município. A gente já reduziu ao redor de 60% as internações de doenças de veiculação hídrica na cidade, justamente por distribuir uma água boa, uma água com qualidade. Então, esse é um passo importante. Aqui é mais um. A Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina tem acompanhado o trabalho e diz que falta pouco para a população começar a perceber a diferença. Essa diferença é paulatina. Ela vai andando. Foi feita a fossa. Agora vai ser feita a distribuição, a rede para captar das residências, a água servida, a parte sanitária, dos banheiros, etc., para vir para cá, para daqui e para lá. Quer dizer, foi feita a captação, foi feito o repositório de tudo isso, agora tem que ser feita as ligações das residências que vai ser feito. Existem metas. A inauguração aconteceu na manhã de hoje com a presença do prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Representa que em qualquer lugar do mundo, se não tiver saneamento, as doenças, os investimentos, entre outras coisas, não andarão corretos. Principalmente o lado da vida, da saúde das pessoas, mas também para o aluguel, para o investidor, para o empresário, para toda uma situação social de uma aglomeração, de uma cidade, de uma capital, de um país. Portanto, o saneamento básico é de altíssima importância, que nós estamos, nós da América Latina, estamos atrasados. Eu quero falar de Brasil, estamos atrasados, mas estamos avançando. O saneamento básico é um desafio para o Brasil, né, Lídia? A gente sabe que os investimentos no país sempre estiveram muito abaixo do ideal. Na cidade de Teresina, se corre atrás desse prejuízo já há algumas décadas. É, e a gente vê o crescimento da cidade, né, cada vez mais a cidade vai crescendo de forma horizontal, novos bairros vão surgindo e o desafio é levar, né, esse saneamento básico, né? Isso tem aí impactos na saúde, impactos no meio ambiente, né? E é uma questão não só aqui do Piauí, né? Todo o Brasil tem essa dificuldade desse enfrentamento a essa questão do saneamento básico. É preciso investimentos, né? E a gente vê a Prefeitura aí em busca desses investimentos, realizando essa obra, que é uma obra importante, mas a gente vê ainda o quanto é lento esse avanço, né, no sentido de ter uma cobertura maior de saneamento básico aqui na capital, né? E quando a gente vê essa dificuldade aqui na capital, quando a gente olha para o Estado como um todo, né, os investimentos em saneamento básico ainda são mínimos, né? Infelizmente, ainda não é uma política pública que tem aí uma valorização, né, dos governos. Na verdade, esse piso, Elivaldo, houve um trabalho que foi o Sanear, que deu um impulso, né, nessa corrida para melhorar essa questão de saneamento básico. Depois, houve uma espécie de estagnação, uma dificuldade de se avançar na mesma velocidade nesses projetos. É verdade. O projeto Sanear, ele abriu praticamente essa política de expansão da rede de esgotamento sanitário em Teresina. Isso ainda na década de 1990, mais precisamente no governo Monsanta. Mas os investimentos ficaram pelo caminho e pela própria situação da empresa, situação financeira da empresa, endividada e sem condições de captar recursos para dar prosseguimento ao trabalho de universalização do esgotamento sanitário, que mostrou a época, deu uma guinada no desenvolvimento, os shopping centers surgiram, a verticalização da cidade da mesma forma, aí deu uma parada. E o mecanismo para voltar ao investimento, em termos de dar agilidade à aplicação dos recursos, foi através da concessão que resultou na empresa Água de Teresina, e que nós estamos vendo, assim, rapidamente, esse panorama mudar na capital piavense, Joelson.